Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grazado no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Opa, opa, vagabos aqui interrompendo rapidão nisso do vídeo só pra avisar vocês que agora há pouco Epic Games anunciou o horário do update de amanhã Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Prepare-se para entrar de sola A atualização da versão 9.1 chega amanhã, dia 22 de maio A manutenção começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal Ou seja, amanhã de manhã, logo cedinho, estarei trazendo todas as novidades dessa atualização Que promete muita coisa interessante no jogo, então fiquem ligados aqui no canal, ok? E para começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 72 e diz o seguinte lá na lista Encontrado nas fontes salgadas Então, você vai lá em fontes salgadas, bem no centro do mapa E o Fortbyte fica bem no meio, bem dentro daquele carro vermelho no centro da cidade Exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês, super fácil de encontrar E bom, mas outra novidade É o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só O jogo reconhece jogo Entre amanhã E ali na imagem mostra Fortnite X Aí um jogador de basquete Ou seja, uma nova parceira da Epic Games com outra empresa Dentro aí do Fortnite Battle Royale Tipo assim, acabou agora recentemente em poucas horas o evento do John Wick no jogo, né? Onde teve o modo por tempo limitado, evento com desafios e recompensas gratuitas Tudo do John Wick já saiu do jogo, a esquina continua na loja Mas é provável que ela vai sair hoje de noite E pelo que parece, amanhã já vai chegar outro evento no jogo E talvez, né, cheguem mais desafios com recompensas gratuitas E um novo modo por tempo limitado também Envolvendo basquete ou algo do tipo, tá ligado? E lá no Twitter oficial do Fortnite, eles colocaram esses emojis, mano Indicando que esse evento realmente é relacionado com basquete Tem um emoji ali de um animalzinho, que é uma cabra, tá ligado? De uma bola de basquete e um tênis e um triângulo também É o seguinte, pra quem não entendeu esse enigma, né, que eles colocaram no Twitter É o seguinte, a cabra, na verdade, indica GOAT, né? Que cabra em inglês é GOAT As iniciais G-O-A-I-T E a galera usa isso nos esportes, indicando que, na verdade, é greatest of all the time, né? Que traduzindo significa melhor de todos os tempos Ou seja, o melhor jogador de todos os tempos do basquete, né? E aí tem um tênis, o tênis também indica O famoso tênis é do Michael Jordan Ou seja, esse evento, na verdade, é com parceria, né, do Michael Jordan ou algo do tipo Então é bem possível que amanhã chegue uma skin no jogo Que tenha relação com o Michael Jordan, tá ligado? E não é só isso Eu falei em um vídeo do mês passado Que as skins de basquete poderão voltar no jogo, né? Aqui no final do mês de maio Por conta dos playoffs da NBA Pra quem não sabe, os playoffs da NBA estão acontecendo E as finais da NBA vão acontecer já no início do mês que vem Ou seja, as skins de basquete também provavelmente vão voltar no jogo Já nessa próxima semana, tá? Tanto do homem quanto da mulher Cada um custa 1.200 V-Bucks Então fique ligado, se você gosta muito dessas duas skins Já vai preparando os seus V-Bucks É claro, outras skins também podem ser lançadas durante esse evento A mais provável é uma skin do próprio Michael Jordan Mas é óbvio, né, que nada disso foi confirmado Só apenas especulações Mas tudo indica que sim Então deixe embaixo nos comentários O que você está esperando desse evento, né Que será lançado no jogo amanhã Que parece ter relação com o basquete E se você está ansioso, né, para comprar as skins de basquete Que não retornam no jogo há muito, muito tempo Para quem não sabe, essas duas skins não aparecem na loja há mais de 320 dias Praticamente um ano sem retornar no jogo, muito tempo de verdade E por isso eu encontro poucas skins dessas, né, aí nas partidas E é claro, se você, né, está afim de comprar elas Fique ligado porque é bem possível que você terá chance já nos próximos dias E obviamente, se tiver outra novidade sobre esse assunto Eu vou trazer aqui no canal para vocês E bom, mas outra novidade Sobre o update de amanhã É sobre mudanças no áudio Olhem só o que um membro da Epic Games colocou lá no Reddit Olá a todos O patch 9.1 chegará em breve E continuamos a trabalhar em problemas de áudio conhecidos Essa versão traz muitas melhorias na qualidade do áudio Especialmente em torno da conscientização dos jogadores inimigos por perto Obrigado pelo contínuo feedback Que isso realmente ajuda bastante Como sempre, por favor, sinta-se livre para apontar áreas de melhoria de áudio e bugs Para nós sabermos, lermos e investigarmos o que a comunidade compartilha E informarmos sobre o que estamos trabalhando Veja uma visão geral das melhorias na versão 9.1 E atualizações sobre o futuro do áudio Na versão 9.1, na que será lançada amanhã Esses problemas serão corrigidos Localização fixa do som de impacto da picareta inimiga de curto alcance Para que seja reproduzido a partir do ponto de impacto Não do jogador que está picaretando Removido o ducking de sons de construção ao disparar sua arma Diminuir a velocidade mínima necessária para acionar um som de pouso Isso ajuda a evitar que os jogadores criem rampas em silêncio Adicionar um novo som de salto para os inimigos que são mais altos que os seus Aumento de alternação dos sons de salto para corresponder aos passos do inimigo Reduzimos a quantidade de tempo que leva o loop do áudio em air do inimigo Para melhorar a conscientização de um inimigo caindo de cima Aumento do volume de passos oclusos e sons de aterrissagem Espacialização mais estreita dos sons de picareta de curto alcance de outros jogadores Adicionar um som mais claro Quando o inimigo confirma uma edição em uma peça de construção dentro de dois quadrados de sua posição Removido o áudio do planador para que os jogadores que viajam através de um slipstream E adicionar um novo som headshot mais quebra de escudo para quando os dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo Se uma quebra de escudo ocorrer, vai fazer um som tipo xing-xi E o headshot faz o som pa-xing E o novo som dos dois juntos será pa-xing-xi Meu Deus Então esses são os problemas de áudio que eles vão corrigir já na atualização de amanhã, ok? Mas bom rapaziada, outra novidade é sobre uma nova promoção envolvendo compra de aparelhos de celular Com skins exclusivas no Fortnite Battle Royale Já tiveram várias promoções assim até hoje Por exemplo, a skin do Galaxy que você conseguia na compra do Galaxy Note 9 Do Iconic, a skin do Iconic no caso A skin do Honor Guard, enfim E essa nova promoção é do celular Honor 20 Olhem só o que diz nessa notícia aqui Em uma conferência de imprensa lançando a nova série de smartphones Honor 20 A empresa revelou uma nova skin exclusiva para os proprietários dos dispositivos Ou seja, se você comprar esse celular, o Honor 20 Você receber no seu jogo, a skin exclusiva que está nessa imagem É bem parecido com a Shadow Ops Só muda praticamente as cores do personagem, tá? Mas é claro, essa promoção foi apenas anunciada nessa conferência, tá? Ela não foi oficialmente ainda lançada no jogo E é claro, quando ela for lançada oficialmente Eu vou trazer aqui no canal para vocês E um detalhe é que o celular, o aparelho é Honor 20, tá? Não é Honor View 20 Que no caso era o aparelho da skin Honor Guard Isso aqui é um aparelho diferente, beleza? E como eu disse, quando a promoção começar de fato no jogo Eu vou trazer aqui para vocês Mas já deixem aí nos comentários se você gostou dessa futura skin exclusiva ou não E pode ser que ela vai dar bastante polêmica de novo, né? Assim como as outras skins que faziam parte de pacotes Aí de aparelhos smartphones Porque as skins do Galaxy, do Iconic, do Honor Guard Você ganhava, né? Comprando o aparelho e o smartphone Mas quando você compra o aparelho Você não recebe a skin na hora da sua conta Você recebe um código E esse código você usa no jogo E é claro, você recebe a skin na sua conta depois disso Mas por conta desse código Vários códigos já tinham sido vazados dessas skins Ou seja, muita gente conseguiu essas skins, né? Exclusivas de graça na conta E é claro, né? Isso gerou bastante polêmica Então tem grande possibilidade disso acontecer de novo Com essa futura skin Mas é claro, né? Vamos ver no que vai acontecer no futuro aí E bom, mano Outra novidade que eu separei aqui nesse vídeo É sobre a história polêmica que eu falei no vídeo de ontem Envolvendo o Tifúria processando a FaZe Clan Bom, no vídeo de ontem eu falei sobre os primeiros detalhes Dessa treta gigantesca Envolvendo várias pessoas famosas na internet aí, né? Só que até ontem, né? Quando eu gravei o vídeo A FaZe Clan não tinha se pronunciado sobre esse assunto Mas logo depois eles se pronunciaram falando o seguinte Nós estamos chocados e desapontados com as notícias Sobre o Tifú estar nos processando Desde nossa parceria com ele Que começou em abril do ano passado A FaZe Clan ficou com Zero dólar de ganho de torneio do Tifú Zero dólar dessa Twitch Zero dólar do YouTube E zero dólar de qualquer rede Pataforma social Ou seja, pra quem não tá ligado No vídeo de ontem eu falei sobre esse processo Que o Tifú está processando por conta de um contrato abusível Que a FaZe Clan fica com 80% dos seus ganhos Mas aqui a FaZe Clan está falando exatamente o contrário E aqui eles falaram o seguinte embaixo Na verdade a FaZe Clan ficou com exatamente 60 mil dólares Com essa parceria toda, né? No total somente 60 mil dólares E nada dessa grana envolvendo as plataformas Que eles citaram acima, né? Enquanto o Tifú ganhou milhões de dólares Como membro da FaZe Clan E logo depois disso O FaZe Banks Que já tinha se pronunciado sobre isso no Twitter Fez um vídeo no YouTube de 20 minutos Só falando do seu lado da história Eu vou resumir aqui pra vocês o que ele falou nesse vídeo Ele dividiu em duas partes Na primeira parte ele falou sobre as acusações Que o Tifú fez, né? Contra a FaZe E obviamente ele falou que as acusações são todas falsas E depois ele falou da sua parte emocional, né? Que no caso ele é amigo do Tifú Ele disse que o Tifú é um cara Que foi muito ingrato com a FaZe Já que a FaZe fez ele explodir demais Na internet, né? Como dá pra ver nesse gráfico que ele mostrou no vídeo Antes de entrar na FaZe O Tifú já era assim conhecido Mas quando ele entrou, mano Ele explodiu demais, assim Ele teve um crescimento exponencial absurdo, tá ligado? Ou seja, ele acabou falando que o Tifú é muito ingrato e tal Mas ele ficou bem decepcionado com ele de verdade Então se você entende um pouco de inglês E quer ver o vídeo do lado da história do Banks Eu acho bem interessante sim Mas é claro, essa história A gente não tem como dizer quem está falando a verdade ou não Já que a gente não sabe o que acontece aí por trás Desse contrato que eles fizeram também por trás Dentro da casa da FaZe Clan Então, mano Se tiver outra informação sobre isso, é claro Eu vou trazer aqui no canal pra vocês Principalmente decisões da justiça, né? Já que esse caso, como eu falei Está sendo levado pra justiça Vamos ver o que vai acontecer No futuro desse caso todo Ao longo das próximas semanas Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários As suas opiniões sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Quais são suas expectativas, né? Sobre esse evento Que será lançado amanhã, né? Do aí de basquete, pelo que parece E é claro, fique ligado aqui no canal Porque amanhã Estarei trazendo todas as novidades O mais rápido possível aqui pra vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber de todas essas novidades E também para um amigo seu Que adora as skins de basquete Para ele ficar sabendo que é bem possível Que elas vão retornar muito em breve Na loja de itens do Fortnite Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui